E aí, rapaziada que assistiu o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. Vai começar uma série de cortes sobre o Stand Nerd, que é um evento que foca em jogos na educação. Então, se você que está assistindo isso aí quer fazer alguma coisa relacionada a dar aula usando jogos de tabuleiro ou gamificar as suas aulas, não pode perder essa sequência. Vai ser uma série de vídeos desde o que é o Stand Nerd até de coisas que já foram aplicadas em sala de aula pra você ter exemplo. E se você quiser saber mais informações, procura por Stand Nerd no Instagram, segue eles, manda direct lá, manda uma DM e troca uma ideia que, pô, é uma galera assim, espetacular. Mas antes de ir pro vídeo, um bate-papo rápido com vocês aqui. Nós temos um plano de apoio de criação de conteúdo no PicPay. Você pode ir lá procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos que já ajudem a gente absurdamente. E a Contrapartida, que tem um grupo exclusivo no WhatsApp pra gente bater papo e sorteio de coisas todo mês. Desconto em loja, bolsa da turnos, um monte de coisa legal. Então vem fortalecer o Aftermath e correr o risco aí de ganhar alguma coisa todo mês. Eu também quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares. A loja Red Jogos, uma loja que tem um rooftop no Rio de Janeiro maneiríssimo, que assim que poder aglomerar eu já vou pra lá pra curtir o visual, mas que também é uma loja online. Você pode ir lá comprar que eles vão embalar e despachar pra todo o Brasil. A turnos, que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês aqui no canal, que você vai poder carregar seus jogos com segurança. Camisa temática, caneca temática, porta-dado de couro, que você abre ele e guarda dentro da caixinha com segurança e tranquilidade. E a Gorilla 3D, gente, que tá sempre inovando, na vanguarda ali, com um monte de componente bonitão pra deixar o seu jogo bacanudo em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, vai lá dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal pra fortalecer, dá aquele joinha e compartilha o vídeo naquele seu grupo de amigos. Beijo, forte abraço. Se for sair de casa, mete a máscara. Até mais. É o seguinte, tá falando sobre como jogar durante a pandemia e a gente sabe que tem o BGA, né? E se a gente consegue utilizar o BGA... Na sala de aula. Na sala de aula. Eu até já ouvi aqui a pergunta dele do... Com os grupos. Aí, se Arnaldo puder falar um pouquinho, e, claro, falar o que é o BGA primeiro, às vezes tem gente aqui que não conhece o BGA, né? E se dá pra fazer. Como fazer? O que me parece, o Amado vai conseguir falar melhor que eu. Vou falar, né? Ele vai falar melhor que eu, porque, assim, há algum tempo eu entendi que o mundo do digital, e isso inclui a educação digital, ela já é muito bem servida. Servida de estudos, de teorias, de práticas, de métodos, etc. E o mundo que eu chamo de tridimensional, é o mundo carne e osso, pecinhas e papel, tem um campo de estudo ainda a ser muito investigado, sabe? A gente ainda tem muito que crescer. Aliás, nós somos, inclusive, parte... Hoje, somos, em parte, tributários do digital. A gente aprendeu muito com o digital sobre como fazer o papel, né? Mas o meu campo é mais o papel. O que eu posso dizer é o seguinte. Você tem ainda como fazer experiências de papel, mesmo estando online, tá? Desde pegar print and play, draw and play. Existem vários jogos que, inclusive, não requerem nem sequer papel, né? Então, assassino, lobisomem, né? Vários jogos que apelam para gestos, para questões faciais. E isso aí você pode também explorar. Então, assim, se eu fosse adotar um jogo e tentando aproveitar a potencialidade social do jogo, eu iria mais para um jogo desse do que um jogo de plataforma. Se o meu objetivo é a questão de socialização. O que o meu objetivo, por outro lado, de trabalhar um conteúdo baseado, por exemplo, no tema, eu quero que os alunos do ensino médio joguem Marco Polo no BGA, tá? Marco Polo porque eu estou abordando exatamente a Ásia, as viagens, a Rota de Seda. Eu estou mexendo com isso na minha unidade temática, na minha escola, né? Então, eu posso botar a galera assim para jogar no BGA. E aí é um pouco aquilo que eu falei, as estruturas metodológicas. Eu tenho que pensar, eu vou fazer isso. Eu vou mandar um link e dizer, galera, vai lá, joga, e a gente vai discutir aqui na turma. Ou eu vou abrir que o espaço da minha aula seja o espaço da própria experiência núrdica. Ou eu vou dar o tema numa discussão, numa dispositiva, através de figura, enfim. Eu vou abordar o tema em sala e depois vou falar. Agora vai lá jogar e ver o que tem de real naquele jogo. e vamos ver quem vai trazer mais erros conceituais em termos históricos para jogar esse jogo. Então, eu posso jogar o jogo antes, durante e depois. Agora, tudo é isso. Quando você quer usar jogo de tabuleira sala de aula, tudo é você entender o que eu quero. Quer trabalhar tempo? Quer trabalhar ética? Quer trabalhar socialização? Se for socialização, vou fazer tudo para criar. Mesmo no Meet, no Zoom da vida, eu vou criar um jogo que requer a menos tabuleira. Um jogo onde eu tenha lá os cartões, as figurinhas, e mostre as coisas, e as pessoas tenham que disputar esses cartões. a gente tem aí, lembrando que quem tem um professor que tem cultura de jogos alta, ele pode usar um jogo comercial completo, mas ele tem muita facilidade de adaptar isso para lá e para cá, como ele quer. Para isso, tem que ter cultura de jogo. Não adianta. Quem quer usar isso, assim, em nível de excelência, tem que entender o seguinte, separar o seu tempinho e jogar. Jogar, aprender novos jogos, não só aprender o jogo, mas conseguir, pelo menos em alguns deles, desenvolver um pouco dentro daquele jogo, que tem que entender o que é curva de aprendizagem, uma coisa que eu me detive lá, cheguei a destacar um slide só para isso, sabe? A turma de aprendizagem é uma das coisas que, por incrível que pareça, eu acho que o professor valoriza pouco, porque o professor de jogo de tabuleiro, que usa jogos, em geral, ele usa muito a experiência única. A gente vai jogar aqui umas poucas vezes, enfim. Só que o prazer de você, como jogador, perceber que a cada vez que você joga de novo, você fica melhor, é uma das coisas mais interessantes que o jogo pode oferecer, sabe? O cara vai se enchendo de confiança, isso mexe com a autoestima dele, ele percebe que ele cresce a cada partida, né? E isso não tem nada a ver com vitória. Não tem nada a ver com vitória. Vitória começa a se tornar secundária quando você entende que você tem um ganho seu pessoal a cada partida. Então, aprender a trabalhar jogos de tabuleiro em longo prazo também é uma estratégia. Sabe? Às vezes é melhor você apresentar um jogo só e trabalhar bem ele do que apresentar 20 jogos. Ficar na superfície toda. E, de repente, a gente que está no meio aí, heavy game, cria conteúdo, a gente está mais preocupado em jogar um jogo diferente por semana, né? Quantos jogos diferentes eu joguei nesse ano? O que eu fiz e tal? E, às vezes, a gente não está nem aí. Eu já venho, como criador de conteúdo, há um tempo, mudando um pouco esse foco. Esse entendimento do tipo caraca, vamos, não sei o que, pá, pá, pá. Tanto que na jogatina dos meus amigos, que eu jogo toda quinta-feira junto, a gente tem repetido jogos algumas semanas. Pô, vamos jogar de novo. Porque essa primeira vez a gente não pegou legal e tal, não sei o que, pá, pá, pá. Quando eu e Zé, a gente se encontrar pelo menos uma sexta-feira por mês, duas sextas-feiras por mês, ou final de semana para jogar, né? E sobre o lance do professor estar a cabeça pensante nisso. Várias vezes já saímos para jantar e o Zé puxa um papelzinho do bolso. Aí estou pensando numa parada aqui para fazer com os alunos lá e tal, e a gente discute, troca uma ideia sobre aquilo. Ontem... O quê? Pode falar. Não, você falou, ontem mesmo eu criei um jogo conversando com uns meninos aqui, vou dar um treinamento, e aí a gente pensou assim, eu vou falar sobre gamificação, né? Então, como é que eu vou falar sobre gamificação com as pessoas sem pensar em utilizar o jogo com elas, né? Sim. E aí, agora, ontem eu criei o jogo da motivação, né? Para... Na verdade, para eu descobrir o que é que deixa os professores motivados. Sim. E aí eu vou utilizar a gamificação num estilo meio timeline pra que eles criem uma hierarquia de motivações, do que motiva eles. Sim. E aí EK